O prefeito de São Carlos, Ayrton Garcim, caminhou à Câmara um projeto de lei que institui o Programa de Recuperação Fiscal. Por meio deste programa, o contribuinte na Diplente poderá regularizar seus débitos fiscais junto aos copres da Prefeitura, com remissão de multas e juros. Se aprovado, o projeto poderá ser aplicado a todos os impostos municipais. Hoje, a dívida ativa da Prefeitura de São Carlos é de quase 400 milhões de reais.